Motociclistas que estão com dívidas de IPVA, taxas de licenciamento anual e de bombeiros, além de diárias cobradas pelo depósito de motos apreendidas, ficarão livres do débito. Uma lei foi sancionada nesta quinta-feira, 16 de setembro, pelo governador Paulo Câmara, no Palácio do Campo das Princesas, oferecendo o benefício de anistia aos proprietários de motos no Estado. Aproveitamos a data de hoje para sancionar também um projeto que dialoga com a melhoria das condições de vida da população pernambucana, principalmente para quem utiliza a motocicleta como veículo principal, seja para a sua locomoção, seja para a sua renda. Isso é uma garantia, que elas vão poder circular livremente em todo o Estado de Pernambuco com sua motocicleta, sem mais ficar e utilizar o veículo de maneira irregular com o imposto e com as taxas atrasadas. Para ter acesso ao benefício, o proprietário precisa estar em dia com o IPVA de 2021. Tem direito ao perdão das dívidas apenas às pessoas físicas, ou seja, frotas de empresas não participam, e limitado a um veículo por CPF, explicou o secretário estadual da Fazenda, Décio Padilha. Este programa atual tem um cunho exclusivamente social, então é CPF da pessoa física vinculada a uma única unidade, ou seja, um único veículo, uma única moto. Para aqueles proprietários com débitos relativos ao ano de 2021, existe a possibilidade de quitar sua dívida sem incidência de juros e multas. Para os contribuintes que aderirem a esse parcelamento, o IPVA e as taxas referentes ao ano de 2022 poderão ser pagos em cota única, com desconto de 7% e vencimento em outubro de 2022, ou seja, três cotas, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022. Também estiveram presentes na solenidade no Palácio do Campo das Princesas a vice-governadora Luciana Santos, além de deputados e secretários estaduais.